Eu só quero dizer um negócio pra você, torcedor do Palmeiras, que esteve na arena na última rodada, no jogo contra o Atlético, o jogo que evitou rebaixamento, que aplaudiu o Valdívia e que gritou o nome dele depois do jogo. O Palmeiras, também em virtude desse comportamento de parte da torcida, está prestes a renovar o contrato com o Valdívia. A culpa é sua. A culpa desse encosto, permanecer no Palmeiras pra 2015, é sua. Depois não reclame. E ele avisou que era fácil sair do lado. É. Depois não venham jogar pedra do presidente Paulo Nobre, porque ele está atendendo a um pedido de grande parte da torcida do Palmeiras. Então, os senhores têm culpa do que está prestes a acontecer. Surgiu uma belíssima oportunidade de se livrar desse problema chamado Valdívia. Mas o Palmeiras quer continuar com ele, quer dar todo o carinho do mundo a este dedicadíssimo profissional. Então, você que aplaudiu, gritou o nome dele, foi lá babar o ovo de um cara que não está nem aí pra você, você tem muita parcela de responsabilidade nisso. Parabéns, porque o Palmeiras está prestes a renovar.